João Brau é documentarista e publicitário. Já realizou trabalhos como o documentário Travessia Brasil-Aiti, que aborda a imigração haitiana em Pato Branco percebida de forma mais intensa a partir de 2013. O segundo é sobre a imigração italiana no final do século XIX e início do século XX. Tudo Boa Gente traz três personagens principais. Eu decidi trazer algo diferente. Através de três histórias, de três pessoas distintas. Uma italiana que veio para o Brasil, que é a irmã Rosa Dóssimo. O escritor Marcos de Bortoli, que escreveu uma triologia Quando Meninos Viram Homens, que foi uma obra inspirada nas histórias dos seus antepassados. E a família Tumeleiro, que representa, no caso, aqueles que foram, nos anos 2000, para a Itália, e assim como muitos patobranquenses, muitos brasileiros. É a história de um jogador de futebol da família Tumeleiro. A história do William, que é o central dessa história, no caso, que foi para Ascoli Piceno, para representar o clube italiano Ascoli Caccio, que, na época, estava na Série B e a caminho da Série A. Então, a gente mostra essas dificuldades que as pessoas encontram na imigração. O lançamento do documentário será nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro, no Amfiteatro do SESI, em Pato Branco, a partir das 8 horas da noite. O evento é gratuito, aberto ao público. Só a gente pede para que chegue um pouquinho antes, né? Porque a gente nunca sabe, existe uma limitação de lugares. Então, só chegar um pouquinho antes e está tudo certo. Cada um, bebê, o do seu, está à sua forma. Quem é mais bom?